Pessoal, vamos lá então, vamos começar agora a parte da lista de exercícios da aula 21, coleções genéricas, tá? Começando sempre pela parte teórica, tá? Depois eu vou pedir para vocês entregar o exercício 5. É o mais simplesinho que tem aqui, tá? Eu vou implementar com vocês o exercício 6. E o exercício, opa, falhou, tá? E o exercício 8, tá? Que são os mais complicadinhos aqui, tá? Uma pequena notação que eu estou lendo. Então, vamos lá. Preencha as lacunas das seguintes sentenças. Um, tralala, é utilizado para iterar por uma coleção e pode remover elementos da coleção durante a iteração, tá? Então, a resposta para isso é o iterator, que a gente já tinha visto desde lá da aula 7. Nessa aula eu não dei muita ênfase de novo, mas tem lá um exemplo no slide. Lembre-se que na aula 7 a gente já tinha feito isso. Eu vou iterando, se eu encontro o elemento que eu quero, eu simplesmente removo. Não preciso mexer com o contador, alterar o contador, nem nada do tipo, tá? Um, permite armazenar elementos não repetidos de maneira ordenada, tá? Então, quem permite armazenar elementos não repetidos é o 7. Só que a gente tem o hash 7 e o 3 7, né? O hash a gente não garante que os elementos ali fiquem ordenados. Já na árvore, sim, né? A gente vai percorrendo os nossos folhas da árvore em ordem, né? Da esquerda para a direita ali. E as chaves ali estarão, os chaves não, os valores ali estarão todos ordenados de acordo com alguma chave, tá? Então, nesse caso aí, quem permite armazenar os elementos não repetidos de maneira ordenada é o 3 7, justamente por conta da estrutura da árvore, tá? O 3 7 permite armazenar o mapeamento, porém, as chaves não são ordenadas, ou não ficam ordenadas. Quem faz isso é o hash map, mapeamento map. Então, pode ser o hash map ou trimap. Como as chaves não estão ordenadas, então vai ser o hash map. Para que as estruturas de dados baseadas em hash funcionem corretamente, é necessário sobrescrever o método, tá? Então, como a gente precisa gerar um valor numérico que será submetido à função de hash para gerar o índice, a gente precisa de uma função que gere esse valor numérico para o meu objeto. Essa função, então, é o hash code. Então, precisamos sobrescrever o método hash code. Para que as estruturas de dados baseadas em árvore funcionem corretamente, é necessário sobrescrever o método, tá? Como a árvore necessita de ordenação, a gente precisa sobrescrever o método, né? Comperto, na verdade, né? Sobrescrever o método, né? É implementar o método comperto. Obviamente que a gente vai implementar esse método, se ele, implementando a interface, vai ficar mais bonitinha a minha pergunta, a interface comparbo. Tudo bem? O arquivo para verdadeiro e f para falsa são as seguintes afirmativas. Valores de tipos primitivos podem ser armazenados diretamente em uma coleção. Não, a coleção é uma coleção de referências. Então, pelo fato de ser referências, eu só vou poder apontar para elementos derivados de classes. Então, tipos primitivos não podem ser armazenados, já que eles não têm uma referência, eles já têm um valor direto ali. Um set pode conter valores duplicados. Não, essa é a premissa inversa do set. O set não pode conter valores duplicados. O map pode conter chaves duplicadas? Também não. Porque o cara, a hora que eu peço a chave, qual dos mapeamentos que ele vai utilizar? Então, não é permitido ter chaves duplicadas. É falso. O link que ele diz, pode conter valores duplicados? É lista, você insere como você quiser, não há esse tipo de controle. E no hashing, se o fator de carga aumentar, a chance de... Chance... Nossa senhora, gente. Está feio. A chance de colisões diminui? A chance de colisões aumenta, conforme eu vou aumentando o valor, o fator de carga, ou que estava lá traduzido, lá no traduzido não, né? Em inglês, versão original, o load factor, tá? Se eu vou aumentando, o que significa o aumento dele? Significa que eu tenho mais chaves para o mesmo tamanho de hash, com o tamanho fixo. Se eu vou colocando mais chaves ou mais elementos dentro desse hash, esse load factor vai aumentando. Conforme o load factor aumenta, tá? Ou seja, mais chaves eu vou tendo ali dentro, maior a chance de dar conflito. Quanto menos chave, eu tenho duas chaves sem posições. A chance de dar conflito é muito menor que se eu tiver 99 chaves e sem posições, certo? Então, a chance de colisões aumenta, portanto, é falso, tá? Qual a diferença entre um 7 e um MAP? Um 7 é só para armazenar valores não duplicados, e um MAP, além dele armazenar valores não duplicados na chave, há o mapeamento dessa chave para um valor, tá? Então, o 5 aqui eu pedi para vocês entregarem, eu vou começar aqui fazendo os 6, tá? Bastante legalzinho para quem principalmente trabalha com mineração de textos e a gente já vai trabalhar novamente um pouquinho aqui de interface gráfica, tabelas, etc. E fazer tudo isso junto com as estruturas de dados para tornar o exercício um pouco mais interessante, porque só fazer com pôr e terminal não é tão interessante assim, tá? Então, eu vou abrir o meu Notepins, vou criar um pacotinho aqui, Z. Desculpa, de manhã o nariz fica meio ruim. Vou criar um JFrame, que é o meu contador de palavras. Opa! Vou colocar o título aqui, contador de palavras. Tirar o resizable dele. Eu vou colocar o setLocationVersiveToNope e vamos trabalhar nele, tá? A primeira coisa que ele tem, então, é uma borda com uma área de texto dentro, tá? Então, vou colocar aqui uma borda uma área de texto. Certo? Vou dar um nome para ela, chama de T-texto. E aqui para baixo, eu tenho um botão, né? mais dois painéis, então, lista de Stop Tokens e contagem, tá? Vou colocar o botão. Lista de Stop Tokens E aqui vem as contagens. E aqui tem um botão de processar. Colocar um negritinho nele. Ok. Aqui eu tenho uma lista. Cadê lista? Cadê lista? Ele está aqui. Você me quebra o design, hein? Nossa, a hora que eu inserir a tabela, então, eu estou lascado. E aí, eu vou colocar o botão de processar. eu vou colocar o botão de processar. E aí, eu vou colocar o botão de processar. eu vou colocar o botão de processar. E aí, eu vou colocar o botão de processar. eu vou colocar o botão de processar. E aí, eu vou colocar o botão de processar. eu vou colocar o botão de processar. E aí, eu vou colocar o botão de processar. E aí, E depois aqui, eu tenho um botão de adicionar e remover. Adicionar. Aqui eu tenho o remover. Aqui eu vou chamar de ltokens. E já vou zerar esse modelo aqui. E vou colocar aqui como single. E aqui, eu vou chamar de tcontagem. Eu nem tinha visto esse negócio aqui. É a mesma coisa, né? Legal. Agora é um pouquinho diferente. E é o token. Isso. Deixa eu ver. Token é a frequência dele. Aqui é um string. Aqui é um integer. E no caso aqui das linhas, né? Vamos deixar ele zeradinho. Ok? Então aqui, nós temos a telinha feita já. Beleza. E aí, qual que é a ideia do exercício? Então, vamos lá. Opa, não sei se aqui não. O usuário deve digitar um texto. Aqui, então. E clicar no botão processar. Eu leio a lista antes, hein? Deve-se, então, aparecer na tela de contagem. A frequência de cada token no documento. Token é a palavra. Entretanto, o usuário, ele pode inserir aqui tokens, que é chamado de stop tokens ou stop words, tá? Nessa listinha aqui. Então, tudo que o usuário digitar aqui, tá? Eu teria que contar quantas palavras tem de cada palavra. Só que se essa palavra aparecer aqui, eu não vou considerar. Então, por exemplo, se eu estou no processo de mineração de texto, tem que fazer algo muito parecido com isso, né? Contar qual que é a frequência das palavras no texto. Só que tem palavras que não me são úteis pra nada, tá? No sentido gramatical, mas no sentido de tentar classificar um texto, de agrupar e etc. Que é, por exemplo, artigo. O, as, os, as, de, para, verbos de estado, ser, estar, permanecer e etc. Por quê? Esse tipo de palavra ocorre em documento de qualquer tipo de categoria, de qualquer tipo de tema, grupo e etc. Então, não tem por que eu considerar isso e aumentar mais a dimensionalidade do meu problema, o custo computacional do meu problema, tá? Porque eu vou ter que processar essas palavras. Então, é como a gente tem essa lista de stop tokens ou stop words pra gente barrar essas palavras, tá? Então, aqui a gente vai fazer um processo bem parecido ou idêntico a esse, tá? E no final eu vou sair com uma listinha aqui de contagem de palavras, suas respectivas contagens, tá? Só que nessas palavras não constarão as palavras que estarão aqui, tá ok? E pra isso a gente vai precisar de algum tipo de estrutura de dados, etc. Ou das melhores estruturas de dados pra gente fazer isso de maneira mais eficiente possível. Eu consigo resolver tudo com uma única estrutura de dados só. Se quiser eu resolver tudo com a realist, eu resolvo, tá? Só que a ideia aqui é, já que a gente sabe mais estruturas de dados, a gente discutir e implementar quais seriam as estruturas de dados mais adequadas para este problema, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar, a hora que eu clicar no botão processar, certo? É pegar o texto que o cara digitou, certo? E dividi-lo em tokens, certo? Pegar cada palavrinha que o cara digitou, ok? Legal. Então, vamos lá. String tokens igual ao ttexto ponto GetText, certo? Ponto split por espaço. Muita gente faz isso. Será que só isso é o suficiente? Vamos ver. Vou digitar um textinho simples, tá? Vou colocar aqui um salt test só pra colocar um breakpoint. E a gente vai ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó. Hoje, o dia está belo. Ok. Pela manhã de hoje foi... Só fazer uma frase com um bela amanhecer. Não sei nem se tem sentido essa frase, mas, enfim, só pra questões de exemplo, tá? O que vai acontecer aqui? Você vai me processar. Ah, eu não depurei, né, animal? Vou dever ter copiado a frase. Vou ver, tá? Deixa eu aumentar essa fonte aqui já, antes que eu esqueça. Hoje, pela manhã, foi um bela dia. Processamos. Estamos aqui parados. Watches. Vou colocar os meus tokens. Length 12. E aí, vamos analisar as palavras aqui, tá? Ó. Eu tenho belo com ponto. Tenho belo sem ponto. Eu tenho hoje com a letra maiúscula. Eu tenho hoje com a letra minúscula, tá? Então, se por acaso eu fosse fazer algum tipo de comparação aí, fala, pô, a palavra belo já apareceu? A hora que eu chegar aqui, esse belo não vai estar aparecido, porque antes eu tenho um belo com ponto no final. Então, a hora que eu for dar um ícone, fazer algum tipo de verificação, vai constar como sendo diferente, tá? A mesma coisa aqui, ó. Um hoje com letra maiúscula, e depois eu tenho um hoje... Ah, falhou, né? Era pra eu ter digitado hoje com letra minúscula. Mas, enfim, se tiver um hoje com letra maiúscula, um hoje com letra minúscula, isso vai dar diferença, tá? Na hora da gente contabilizar. Então, a gente tem que fazer algum passo anterior aí pra deixar esse meu texto um pouco mais bonitinho, tá? Vai ser o seguinte. O negócio de minimizar tá aqui. Então, antes de chegar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Texto, opa. String texto igual. Ó, o meu texto getText. Esse texto vai ser igual ao texto.replace. Só que eu vou utilizar o replace all, pra eu poder utilizar a expressão regular. E a primeira coisa que eu vou fazer é, se for vírgula, ponto, exclamação, esse daqui dá pra aumentar mais. Esse daqui você vai substituir pra mim por nada, tá? Então, simplesmente tiro pontuações fora. Agora, o hoje que terminava com o ponto e o hoje vão ficar iguais, tá? E outra coisa que eu vou fazer é que o texto igual ao texto ponto to lowercase. Vou padronizar as caixas. Então, todo mundo escrito com letra minúscula agora. Certo? E agora eu vou só dar um debugzinho pra gente ver. Aqui não precisa mais disso, né? Agora é só texto ponto split. O deveria ter copiado é fácil. Vamos aqui no watch. Agora eu tenho o rojo, diz, tá? Belo, manhã, taranana, taranana. Tem palavras todas padronizadas em termos de caixa, sem pontuações aparecendo aqui, pra não danificar a minha comparação de stanks, tá? Então, processinho bastante simples aqui de se fazer, tá? Outra coisa que a gente vai fazer vai ser a seguinte. Vamos supor, tá? Que esse texto aqui já me é o suficiente. Eu quero contabilizar, ainda sem remover as stop words, quantas palavras de cada palavra aparece nesse texto. Certo? Então, tem que ser único a estrutura. Certo? No sentido de... Não posso fazer uma contagem pro belo, depois uma outra contagem pra outro belo, tá? Tudo que for belo, eu tenho que armazenar quantas vezes o belo apareceu, tudo que é a moinha, quantas vezes a moinha apareceu, e assim por diante. Poderia fazer uma forma que eu já fiz, tá? Eu não faço mais. Mas poderia fazer, usar uma lista, por exemplo, colocar um objeto lá, palavra, frequência, certo? Aí, cada vez que aparecer uma palavra, eu vou percorrer essa minha lista de objeto, palavra, frequência, verificar se a palavra é igual a palavra que tá no objeto, se for, eu pego a frequência, incremento ela. Legal. Pode fazer dessa forma, tá? Só que perceba que, pra cada palavrinha, de cada texto que você for processar, e se você tá lidando com milhares de textos, é um pé no saco fazer isso, você vai ter que pegar cada palavrinha, percorre o array, outra palavrinha, percorre o array, outra palavrinha, percorre o array, tá? Isso pode se tornar muito custoso, principalmente se o texto for grande, tá? Qual que seria a melhor estrutura de caso, tá? Eu tentar recuperar essa palavra de maneira instantânea, certo? Essa palavra já existe, tá? Então, nesse caso, o que eu poderia fazer pra isso, tá? Implementar um set só pra verificar se a palavra já existe, e ter um objeto, né, do tipo palavra e frequência, né? Mas o cálculo da função hash só levaria em conta a palavra, e o equals só levaria em conta a palavra também, então daria pra fazer dessa forma, mas é mais complicado, tá? E a maneira mais simples, tá? É a gente usar o mapeamento hash, porque aí eu tenho a palavra e mapeio pra frequência da palavra, certo? Se a palavra não existe nesse meu mapeamento hash, é porque é a primeira vez que ela apareceu, certo? Então, eu vou adicionar a palavra no hash, e colocar a frequência 1. Se a palavra já apareceu no hash, quer dizer, ela já tem uma frequência ali, eu vou retornar a frequência dela e incrementar a frequência dela. Só isso, tá? Bem, vamos tentar fazer dessa forma, então, que seria mais eficiente, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um mapeamento hash, então, vou utilizar um hash map, e agora eu vou começar a processar o meu mapeio de tokens, tá? Então, para cada token dos tokens, vou verificar o seguinte, ó, o meu frec, ele, contém ski, tá? Ele contém a chave, que a chave vai ser o token, a frequência, vai ser a frequência, o valor vai ser a frequência dele, tá? Ele contém esse token? Se ele contiver esse token, então, se isso for verdadeiro, o que eu vou fazer, ó? Int frequência é igual, contém ski, ou vai, contém ski, igual ao frec.getToken, ou seja, ele vai recuperar o valor mapeado para aquele token, eu vou dar uma frequência mais e mais, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, frec.put token e a frequência, tá? Como não aceita a chave duplicada, eu só vou sobre escrever o mapeamento daquela chave para a mesma chave e um novo valor, tá? Vou fazendo o passo a passo aqui com vocês, tá? Else, eu vou colocar o debug, não existe mapeamento, certo? Então, isso daqui retornou falso. Aí, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou colocar um frec.put o meu token, se é a primeira vez que ele apareceu, a frequência dele é 1, tá? Só isso já me basta, vou colocar um salt aqui, teste, e vou debugar com vocês, para vocês verem o que está acontecendo, ó. Deixa eu colocar executar de novo, né? Melhor, meu breakpoint tem que vir aqui em cima. Ai, 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 deixa eu colocar um texto aqui, porque eu só copio. Hoje é uma bela, hoje é um belo dia, pela manhã, fez um belo de um frio. Ok? Bom, vamos processar esse cara aqui, ver o que vai sair no debug, então, vou colocar o watts aqui. frac, para cada token, lembrando que o meu token, esse cara aqui, são as palavrinhas que a gente tem no texto. Ó, meu frac sai de zero, não tem ninguém ainda, então, vamos lá. Vou entrar aqui, ver quem que é o token. Token. Meu token é hoje, certo? Vou verificar, vou colocar o resultado disso daqui, ó. frac contém esse token, e esse token contém hoje, não contém, ele está vazio, inclusive, né? Se ele não contém, ele vai para lá e vai fazer o mapeamento daquele token, que é o token, é o hoje, para o valor 1, certo? Agora, meu hash map tem tamanho 1, que hoje, valor 1. Vamos de novo. agora, o meu token é E, E também não existe, certo? É a mesma coisa, só para vocês verem, agora eu tenho hoje 1, e E para 1. Vamos de novo. 1 não existe, agora tenho 1 para 1, Belo não existe, 1 para 1, qual que é o meu token agora, que eu já perdi? Está aqui, dia não existe, Pela não existe, Pela não existe, Manhã não existe, Fez não existe, deixa eu só minimizar esse cara aqui, senão, 1, opa, 1 já tinha? Vamos ver, 1, 1 já tinha, certo? Contém, o que eu vou precisar? Eu vou precisar passar esse mapeamento de 1 agora, para 2, certo? Porque 1 ocorreu duas vezes, aí, o que vai acontecer? Get token, ou seja, esse token é hoje, então, frec.get hoje, vai me retornar o valor 1, que é o mapeamento de 1 para 1, ficou estranho esse negócio aqui, mas, só para vocês verem, frequência, aí ele vai me retornar a frequência, que é 1, eu vou incrementar essa frequência, minha frequência for para 2, agora, de novo, agora, o mapeamento de 1, vai para 2, coloquei, então, agora, vamos ver o que aconteceu aqui, o 1 foi para 2, certo? Então, ocorreu duas vezes, e aí, vamos fazer isso, até o final, agora, eu vou acelerar aqui, só para a gente ver, então, 1 apareceu 3 vezes, vou contar 1, 1 e 1, apareceu 3 vezes, tá? Outro que apareceu das vezes, belo, 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 tá? E o resto apareceu, uma vez só, tá? É, perceba que, apesar de ser um problema simples, não daria tanta diferença computacional, mas, todas essas buscas aí, que a gente foi fazendo, se a palavra já existia ou não, a gente não precisa ficar percorrendo elemento, por elemento do ArrayList, tá? Com complexidade aproximadamente, de 1, tá? Como se fosse uma pancada só, a gente já conseguiria, recuperar, se um elemento existe ou não, e trazer, o valor mapeado para aquele elemento, tá? Então, nesse caso aqui, é, o hash, seria, a medida mais, adequada, certo? Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer, uma vez que eu tenho essa estrutura de hash, eu inserir esses caras, nessa tabela aqui, ok? Então, vamos lá, eu vou criar só uma funçãozinha a parte aqui, public void insere tabela, porque ele vai receber esse hash map aqui, e aí, eu vou pegar o modelo da tabela, então, default table model, opa, modelo igual, não cache para default table model, e, ter frequência, que eu tinha chamado, ter frequência, não, ter contagem, ter contagem, ponto, get, model, tá? por garantido, por garantido, eu quero clicar no processar duas vezes, ele só não incrementando a tabela, né? Eu vou zerar essa tabela aqui, tá? Lembrando que, modelo, ponto, ele não tem um clear, ele não tem um, tem um só o remove, né? Então, eu vou fazer o seguinte, while, modelo, ponto, get round count for maior que zero, ou seja, enquanto a contagem das linhas for maior que zero, eu dou o modelo, ponto, remove row zero, vou apagando as linhas ali, tá? Dado isso, tá? E eu vou começar a adicionar, é, as respectivas chave e frequência na minha tabela, tá? Então, vamos lá, lembrando que o meu frec, ponto, a gente tem aquele, opa, a gente tem o método keys set, que retorna o conjunto de chaves, então, vamos lá, keys set, key, string, keys, igual frec, set, set, graça, que key, meu filho, set, e aí, for, string key, em, keys, isso daqui me dá a chave, certo? Então, eu tenho o par chave e valor, aí eu vou criar um object, row, que vai ser igual, primeiro elemento vai ser a chave, que é o key, o segundo elemento vai ser o valor, que eu consigo pelo frec, ponto, get key, tá? Aí eu vou chegar no modelo, ponto, add row, e passar o row, vamos testar, onde que tem teste aqui, ah, eu não chamei a função, insere tabela, frec, sai daqui, teste, pelo menos, eu fui esperto, meu filho, pelo menos a frase está gravada aqui já, temos aqui, então, um te apareceu três vezes, o belo, e etc, e o restante das palavritas aqui apareceu, ah, mas eu quero que fique ordenado alfabeticamente, beleza, tá? É só você implementar lá, nesse caso nem precisaria, né, porque já está por chave, mas aí você poderia utilizar o triset, ao invés do hash map, ficaria um pouquinho maior do tempo de busca, mas não igual a lista, porque é log n, e as chaves ficariam ordenadas, então ao invés do hash set, você pode usar o triset, caso você queira que as chaves, elas venham ordenadas, tá? Então só para vocês verem, se eu simplesmente trocar aqui, o hash pelo triset, triset, trisemap, aí, se eu tivesse feito de maneira correta, né, sua besta, você dá aula de solid, mas não usa solid, tá? Eu só precisaria trocar aqui, né, então, vamos fazer o que a gente ensina, tá vendo? Tudo pro map, e a hora que eu quis trocar o triset pelo hash, eu só troquei aqui, certo? agora fica tudo ordenadinho, opa, esse, ah, é o e por causa do acento, tá? Os caracteres com acento, eles vêm depois dos caracteres normais, ok? Então, tudo aqui, ordenado, tá? Ah, mas não quero assim, então você sobrescreve, eu criei uma classe string aí, você sobrescreve com o part to, da forma como você quiser, tá? Mas o padrão, é esse daqui, por causa da comparação lexicográfica, ok? Aí tem aquele probleminha lá, de remover as stop tokens, né, então tem que adicionar e remover algumas palavras daqui, vamos começar fazendo isso, então vai ser o seguinte, tá? Minha abordagem vai ser, novamente, eu posso armazenar as stop tokens numa lista, cada palavra do texto tem que percorrer a lista, para ver se ela não se encontra na lista, funciona? Funciona, tá? Mas você acaba reduzindo o seu processo de horas para segundos, se você trocar a lista por um set, principalmente o hash set, que é o que tem a menor complexidade deles, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um, opa, um hash set, que vai com ter string, que eu vou chamar de stop tokens, tá? Eu vou criar esse hash set aqui, então stop tokens igual new hash set, string, opa, e aí minha primeira abordagem vai ser o seguinte, a hora que eu adicionar, a hora que eu remover, eu vou remover desse hash set, certo? então adicionar, eu vou pegar aquele meu stop tokens, ponto, add, não vou nem precisar verificar, já existe, para não ficar suave, tá? Só que eu preciso que ele digite isso em algum momento, tá? Então eu vou colocar aqui um string token, igual, joption.pn.showinput dialog, digite a palavra, e aqui eu vou dar um add no token, ok? E na hora de remover, muito provavelmente eu vou usar a abordagem, ele vai selecionar o elemento na lista, ele vai remover, tá? Então primeiro eu vou verificar se l tokens, ponto, get, selected index, tá? Se ele for maior que zero, senão ele vai retornar menos um, se não tiver ninguém selecionado, tá? Dado isso, eu vou pegar o valor, então, string, valor, igual, l tokens, get selected, selected value, vou pegar o valor selecionado, e aí eu vou lá no meu, que eu já esqueci, como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? Stop tokens, ponto, remove, remove, remove valor, tá? E aí, a cada vez, deixa eu só animar o mesmo, né gente? Depois eu vou alterar isso daqui de novo, set só, vou remover do valor, beleza, então eu manipulei, só que isso não tem efeito nenhum da lista, que eu só estou trabalhando naquele set de stop tokens, então, eu vou criar um método aqui, public void, atualiza a lista, que aí ele vai percorrer aquele meu set, for, string str2.stop tokens, e para cada chave eu vou inserir no modelo, tá? da minha tabela, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um, default list model, String modelo igual, default list model, l tokens ponto, get model, só que esse modelo, ele tem um clear, certo? que eu consigo limpar, todo o modelo, acho que ele tem um remove all também, tem, remove all elements, remove all the components of the list set, its size is zero, então, é um pouquinho mais fácil lidar, com esse cara aqui, tem uns dois métodos, remove all elements, e aí eu vou começar, a adicionar cada elemento desse carinha aí, nessa tabelinha, tá? então vai ficar modelo, ponto, ou também pode fazer junto, remove do modelo, remove do negócio, adiciona no modelo, adiciona no negócio, tá? evita um pouco de código assim, aí eu vou colocar, add element, Str, vamos testar se isso está funcionando, e, eu não chamei o método, né? para avaliar, então aqui eu tenho que chamar o atualiza lista, na hora que eu removo, e, vamos adicionar, atualiza lista, opa, 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 você não pode dar casting, então não tem problema, eu já perdi tempo com isso, eu faço assim, new default list model, como é que você não vai ser inútil mesmo, string, l tokens, ponto, cert model, não deu, tem rolo não, tem que limpar ele mesmo, então, começa do zero, teste, abacate, remover, o x, remover, 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 maior, igual a zero, de qualquer forma vamos colocar um debug aqui adicionar teste abacate watches stop tokens size 1 será que eu tinha justamente pegado o 0 na outra hora? atualiza a lista segue o jogo tá certo, eu tinha colocado o somar igual a 0 então beleza agora o que a gente vai precisar fazer antes de eu inserir pegar frequência, etc para cada token tá eu vou verificar if o meu stop tokens stop tokens que se chama? é, stop tokens contens o meu token se contiver o meu token continue não vou inserir no hash map não vou pegar frequência não vou fazer nada vai para a próxima palavra tá então chocolate textil r1 d e e processar processar tá agora tem a barrinha de rolagem mais o u, o d, o e não apareceram aqui na minha listinha de contagens tudo bem? tá detalhe tá aquele esse pré-processamento que a gente fez aqui inicial ele pode ser muito mais complexo que isso tá porque o usuário pode colocar aspas ele pode ter apóstrofo aqui no meio e etc e isso novamente ó ele lasca o meu pré-processamento tá então essa essa listinha de remoção aqui ela pode ser bem maior que isso daqui tá não é tão simples assim e outra coisa que pode acontecer é daqui foi só um exemplo se o cara coloca espaços aqui alguma coisinha aqui o espaço ó ele vai sair como token aqui no meu stop work tá então eu preciso de alguma forma também além de complementar esses caracteres fazer com que o texto igual a texto ponto replace all tá quando tiver é dois ou mais espaços dois vírgula tá eu vou substituir por um espaço só aqui é barra barra essa tudo bem pessoal então processamento ainda mais se você tá em rede social que o cara dita palavras com várias caracteres repetidos etc então esse processo ele pode se tornar muito mais complexo isso daqui era só pra fazer um exercício básico fazer uso das estruturas de dados mesmo dá uma pequena noção de processamento de palavras que é muito útil já que informação troca de informações textuais são constantes ok pessoal então esse é o 6 agora eu vou gravar um vídeo para o exercício 8 tá que esse vai ser um pouquinho mais complexo de se fazer tá então até lá tchau tchau